Olá, vivemos em um momento onde muita gente se pergunta, será que a lei Rouanet deve existir ou será que ela deve ser extinta? Você sabe o que é a lei Rouanet? É uma lei que foi sancionada em 1991 pelo então presidente Fernando Collor de Mello, há quase 30 anos. É uma lei de incentivo à cultura que ficou conhecida como lei Rouanet, mas gera polêmica até hoje, atacada por diversos críticos, desde o governo federal a muitos artistas e pessoas também ligadas à cultura. O problema da lei Rouanet é quem recebe esse incentivo e como recebe esse incentivo. Vários foram os escândalos, vários são os artistas, pessoas que supostamente não deveriam receber, mas sim receberam. E como receberam? O Ministério Público investiga muito essa forma onde os artistas conseguem e será que isso é mesmo usado na cultura? São vários os escândalos. Teve até casamento que já foi financiado, o evento, o matrimônio financiado pela lei Rouanet. Uma das empresas que mais arrecada dinheiro da lei Rouanet investe em shows internacionais. Segundo ela, ela diz que não, que é quando faz teatro, faz alguma coisa pelos brasileiros, aí ela usa esse dinheiro. Onde está o problema de direita e esquerda? É que muitos artistas, a maioria deles, grandes artistas, tem influência no Ministério da Cultura, tem contato no Ministério da Cultura e acaba conseguindo recursos mais fáceis de que outros artistas. Muitos desses artistas são, sim, ligados ao PT e ligados a partidos de esquerda. Porém, vários artistas de direita ou não, sem qualquer ligação política, também conseguem. Um dos principais problemas da lei é que as empresas que deduzem impostos e investem em cultura preferem investir em grandes eventos onde a sua marca vai estar bem divulgada, como musicais Elis Regino Musical e o musical do Chacrinha que correu o Brasil e a marca que investisse nesse evento também, com certeza, conseguiria muita exposição. Vários foram os artistas que, sim, envolvidos em muita polêmica com a Lei Rouanet, a exemplo de Cláudia Leite, Luan Santana e M.C. Guimé. Muita gente dizia que eles não precisam desse dinheiro. Eles já têm dinheiro e poderiam, sim, investir em seus eventos. Cultura, teatro, quadrilhas, músicas, grupos teatrais, musicais, esses, sim, deveriam receber a Lei Rouanet, deveriam receber incentivo, mas não recebem. Os circos no Brasil estão praticamente acabados, sem receber incentivo da Lei Rouanet, as quadrilhas juninas, os grupos do sul do país, os grupos folclóricos lá do norte do país, pouquíssimos recebem algum tipo de incentivo da Lei Rouanet. E essa é a verdadeira cultura do nosso país. Não é uma cultura elitizada. Nossa cultura continua, sim, desde 1991, chorando, enquanto as elites, enquanto quem tem dinheiro é beneficiado ou empresas são corruptas e não doam direito para a Lei Rouanet. Essa, sim, é a Lei Rouanet que merece, sim, ser corrigida, mas não extinta. Curte, compartilha, deixa sua crítica no bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.